E o Brasil, ele tem uma baixa representatividade nas câmaras municipais e é o terceiro pior país com representatividade política e das mulheres. Mas esta não é a realidade de Umarama. Nós temos agora duas mulheres na Câmara Municipal, inclusive uma delas será a presidente aí da casa. Quem está com essas mulheres, com as vereadoras aqui de Umarama é a repórter Dayana Saraiva no nosso link. Dayana, boa tarde. Quais são as informações aí? Você está com as nossas vereadoras aqui da Câmara Municipal? Boa tarde, Thalita. Boa tarde aos telespectadores que estão ligados no comando geral. Pois é, eu estou aqui com a presidente agora da Câmara, Maria Ornelas, e Ana Novas, que vai ser a primeira secretária. Que bom, né? Ter uma força feminina na política. A gente que estava aí um pouco caída, as pessoas não estavam acreditando muito, principalmente depois com a saída da ex-presidente Dilma Rousseff. Como é que você vê isso agora sendo presidente da Câmara Municipal de Umarama? É uma responsabilidade muito grande a presidência da Câmara, como já era a responsabilidade grande também como vereadora. Só ficou um pouco maior. Mas a gente tem um desejo de trabalhar, quer fazer o bem para as pessoas, e vamos procurar fazer o melhor que a gente pode nas condições que tiver, para superar os desafios que vêm. E você já pensa num planejamento, principalmente como presidente da Câmara? Nós começamos na terça-feira, já estamos organizando, ver o que nós temos, conversando com os funcionários, nos informando a respeito das licitações, da função de cada uma das pessoas, organizando a casa. Os vereadores já estão arrumando seus gabinetes, estamos organizando a questão dos funcionários que são comissionados, saber quem vem, quem não vem, para organizar. Queremos para o dia 15 de fevereiro, quando começarmos realmente com as sessões ordinárias, já estar com a casa organizada. E você, como primeira secretária, vereadora também, como é que você vê a importância da mulher nessa parte política? Principalmente você, que já vem da política há muito tempo, agora já com outro papel, como vereadora e primeira secretária. Como você se colocou, eu já estive em alguns órgãos públicos, como a Prefeitura, a Câmara, fui membro voluntário do Conselho da Mulher, aqui em Morama, fui a conselheira tutelar também, e coordenadora do Conselho Tutelar por um período. Eu vejo uma importância muito grande, as mulheres estão em vários lugares de destaque, eu acho que elas estão tomando o seu caminho, eu acho que é uma grande oportunidade, uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que ela é muito capaz, ela tem uma sensibilidade maior, um olhar voltado de forma criteriosa nas pequenas coisas. Eu acho que tem muito a contribuir, eu acho que é uma oportunidade muito grande de mostrarmos, realmente, em vários locais e principalmente agora no Legislativo, a importância da mulher na política. Vereadora, vocês duas mulheres, num local que tem tantos homens, como é que é lidar com isso? Olha, é tranquilo, eu acho que a gente é um trabalho recípro, eu acho que isso é normal, a gente tem um respeito de ambos, eu acho que não vamos ter problemas, eu acredito. Eu acho que, na verdade, é o decorrer, eu acho que o respeito sempre existe e, na verdade, a gente quer contribuir mesmo, acho que temos dez vereadores que eles podem contribuir. E você também pensa a mesma coisa? Eu sou a mesma coisa, são oito homens que são vereadores, alguns jovens, outros mais velhos, e é assim que se constrói, com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, como a Ana falou, que se respeita. Nós queremos, eu e a Ana fazemos parte da mesa diretora, mas nós queremos trabalhar com todos os vereadores e não vamos ficar vendo a questão de gênero. O que é que é a contribuição que cada um pode trazer? É isso que vale. Contribuição da mulher, a contribuição do homem, do jovem, do mais idoso, da pessoa que está na periferia, na comunidade mais distante do centro, quem está no centro. É assim que se completa, com as diferenças e o respeito pela opinião do colega. Vai ter momento que nós vamos discutir, ter ideias diferentes, vai ficar polêmico, mas precisamos decidir pelo melhor do povo de Moarama. O povo queria mudança, a mudança aconteceu quando elegeu 80% de uma Câmara nova e aconteceu agora que queria uma presidência nova e teve uma presidência nova. Vamos fazer um trabalho sério, responsável pelo bem da nossa comunidade, com toda certeza. Vereadora, a gente vive num momento muito difícil na política, as pessoas estão descrentes. A gente até conversou isso naquele quadro que nós conversamos na sua residência, que o brasileiro está desacreditado na política. Você acha, a senhora acha que vai ser mais difícil esse ano ou não? Acha que com força, todo mundo trabalhando, vai mudar esse cenário? Então, é um cenário que não é local, é um cenário do país todo. A gente, quando eu fui candidata e a maioria dos candidatos que foram, os que se elegeram e não se elegeram, quando se propuseram a ser candidatos, já foi por causa da insatisfação que tinha com o quadro político do país todo. E a gente dizia na época da campanha, quase que todos os candidatos, queremos fazer política de um modo diferente. Outra, a mudança na política, como é essa, pela base, que é nos municípios. Então, nós estamos com a oportunidade. Tomara que seja isso. Que a gente comece a fazer a diferença agora, daqui a dois anos, quando elegermos governadores, deputados federais, estaduais, presidente, que a gente possa já trazer essa mudança para essas escolhas que nós vamos fazer aqui dois anos. Temos que ter essa esperança. A cada ano, a nossa energia se renove, a nossa esperança em dias melhores também. Então, eu penso que sim, que teremos mudanças, que vamos poder começar a reconstruir o quadro político, e o jeito do político trabalhar, fazendo já nós uma política diferente. Vereadora, você pensa que nem a vereadora Maria também, sobre essas questões, ou você olha de uma outra forma? Concordo, com certeza. Eu acho que realmente o cenário é geral, mas eu acho que assim, é uma forma de gerenciar. Se você tiver uma forma administrativa de gestão com qualidade, reduções, acho que participações, ideias, tem tudo para somar. Eu acho que tem tudo para poder fazer um trabalho diferente. Então, eu acho assim, como que ela se colocou, eu acho que se todos tiverem o envolvimento, tanto da população, como dos vereadores, tem tudo para poder dar certo. Independente se o cenário está em crise, eu acho que nesse momento que a gente pode mostrar se a gente somos inovadores, se a gente tem realmente credibilidade, e se a gente tem como se colocar de forma com qualidade no trabalho. Tanto na gestão, mas como também mostrar para a população que a gente está querendo essa mudança, acho que a gente está querendo administrar de forma correta. Falando em mudança, e os planos para 2017? Olha, são muitos. Nós já estamos com alguns projetos, logo vocês vão estar aí pautando. A política também voltada para as mulheres. Eu acho que tem tudo, não só para as mulheres, mas para a sociedade em geral. Mas logo vocês vão estar instituindo esses projetos bacanas. Ainda não tem nem aí, não pode soltar uns para a gente? Então tá. Um dos meus projetos, que eu já até protocolei, inclusive a Maria Ornelas também vai fazer parte, acho que os 10 vereadores. Um deles é o seguinte, a gente sabe que tem algumas mulheres em destaque na nossa sociedade, nós temos aí o Dia Internacional da Mulher, protocolei esse projeto, que no Dia Internacional vai se tornar um projeto de lei, que essas mulheres, os 10 vereadores, vão escolher uma mulher em destaque para poder homenagear. Esse é um dos projetos. Outros, nós temos a questão do empreendedorismo feminino. Esse é um dos projetos meus. Nós temos aí vários, no caso assim, feiras de artesanatos, que as mulheres podem estar usando para poder ter um dinheiro, uma renda maior. Então a gente está instruindo essas mulheres. Nós temos lá no Jabuticabe, no Parque de Obradeira, um projeto social que ajuda essas mulheres a saírem desse comodismo e através disso ganhar seu dinheiro. E além disso, valorizar essas mulheres, que elas estão ali a fazer alguma coisa e acabam ganhando seu dinheiro. Então, acho que começa a mudar algumas coisas. Então, projetos bons. Parabéns. E você, já tem um projeto também para 2017? Tantas responsabilidades também como na presidência? Então, eu quero atuar bastante junto à comunidade. Eu vim da comunidade. Não vou destacar ainda nesse momento, que eles estão em elaboração ainda, mas queremos fazer um trabalho junto às comunidades, cuidar da saúde do nosso povo. A minha área é da educação. Então, quero fazer um trabalho junto à educação também, junto com a secretária de educação. Por falar nisso, a gente participou da reunião do prefeito com o secretariado e viu o entusiasmo com que estão iniciando os secretários, com sangue novo, com coragem renovada. E vamos fazer um bom trabalho. É importante que todos nós trabalhemos em favor da comunidade, o executivo, o legislativo e todos os setores da comunidade. É isso que a gente quer. Projetos novos virão, sim. Um modo diferente de fazer a política, de modo que atenda bem as pessoas. E o que você diria para os seus eleitores, os telespectadores que estão assistindo o comando geral, que devem esperar da vereadora Ana? Muito trabalho, honestidade, cumplicidade com eles, e que eles também venham até mim, e eu vou até eles, para a gente poder ter uma forma participativa. O meu trabalho é assim, é o retorno de tudo aquilo que eles puderam fazer comigo na campanha. Eu acho que eu tenho que dar o melhor de mim, sempre. E você, vereadora? Eu vou definir numa frase, vou procurar sempre fazer o melhor que eu posso, nas condições que tiver, nem sempre as condições são muito favoráveis. Até que eu não tenha condições para fazer melhor ainda aquilo que eu gostaria de fazer, para honrar os compromissos que eu fiz. Muito obrigada pela participação da senhora, muito obrigada pela sua participação. Desejo sorte nessa vida política, principalmente nesse momento que a gente passa o Brasil, mas a gente tem que pedir sempre para aquele lá de cima, para estar sempre protegendo a gente. Com certeza. Deus nos abençoe, que a gente possa realmente fazer um bom trabalho. Muito obrigada mais uma vez. Eu volto com você. Deu para perceber que o trabalho já começa a ir a todo vapor, e com certeza é isso que o eleitor e a população de Umarama espera, com uma renovação de mais de 80% da Câmara de Vereadores, e elegendo também as mulheres, a Ornelas, presidente da casa, com certeza já estão começando aí com a satisfação toda dessas vereadoras aí daqui de Umarama. Muito obrigada pela participação, Maria Ornelas e também Ana Novaes. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto